Boa noite, panaquete, boa noite, sejam bem-vindos ao canal, você que tá aqui pela primeira vez, é um prazer ter você conosco. Te convido pra se inscrever, inscreva aí no canal, clique no sininho que tem do lado, que aí você vai ser notificado de novos conteúdos no ar, ok? E se tiver dúvida, deixa a sessão de comentário a sua pergunta e vem fazer a consulta conosco, número 355-3299-1848102. Vou explicar o que é a consulta, porque a ênfase é o trabalho, claro, resolver, tornar as coisas melhores e se você quer a pessoa amada, tem rituais como puxada, amarração, mesa de casamento, casamento espiritual. Esses rituais você vai ser muito bem orientado dentro da situação virada de cabeça, adoçar, amansar, tem muita coisa. De repente a pessoa é um burro nervoso, um ignorante com você, de repente dá um jeito de fazer isso melhorar, ou tirar o orgulho da pessoa pra ela voltar. Voltar é sempre bom quando você quer a pessoa, é aquela pessoa, não adianta alguém te falar que não é, porque é. Acabou e você sabe que é melhor pra ti, tá bom? Destruir o inimigo, afastar, esses rituais são muito importantes, tá bom? Então faça a consulta, o número que eu acabei de falar tá aí escrito em cima e é isso aí. Bom, vamos à sessão de perguntas, porque hoje a pergunta é muito interessante. É isso mesmo, se você, você aí nessa tua situação, você parar de procurar a pessoa, o que ela vai fazer? Oh, essa indagação já passou por você? Muito, né? Muito, quem nunca, né? Quem nunca. Então tá aí, você tem três opções, são três cartas, primeiro, segundo, terceiro, montinho, você vai escolher ali, vamos ver como é que a espiritualidade te responde. Eu sugiro que você reflita bem dentro de você. Vamos lá, escolhe a carta. Agora você escolhe a sua carta no primeiro, segundo, terceiro, montinho. A pergunta é essa aí, se eu não procurar mais, o que essa pessoa irá fazer? Vamos lá, vamos fazer os cortes. Você escolhe a primeira, a segunda, a terceira carta. Vamos lá, quem escolheu a primeira? Olha, se você realmente se afastar, não estiver fazendo nenhuma procura, nenhum tentativo de iniciativa, essa pessoa vai começar a avaliar formas de se aproximar de você. Tá bem destacado isso, vai se aproximar, vai querer descobrir o que que tá acontecendo, ou seja, essa pessoa vai ficar com orgulho meio feridinho se você sumir de perto. Eita nóis, tá aí a sugestão. Vamos pra segunda. Essa pessoa vai dar uma fugida louca, vai se sentir muito ofendido, sempre assim desprezado e vai viajar, se afastar bastante. É o que você quer, mas tem um detalhe, vai se afastar e depois vai ter que voltar próximo, porque vai sentir muito sua falta. Bom, vamos à terceira opção, quem escolheu aqui, olha, são reflexões muito curiosas, os caminhos vão se abrir. Essa pessoa vai avaliar muito possibilidades de encontrar alguém, o que seria um rival. pra você, então toma muito cuidado na sua postura, na sua decisão. Eu sugiro mesmo que vocês façam uma consulta pra ver qual a melhor ritualização pra resolver essa situação. Vamos? Escolheu? Primeira, segunda e terceira opção, vê as respostas, trabalhe-se dentro de você, pense. Vem fazer consulta conosco pra aprofundar nisso e vê o melhor trabalho pra você resolver essa coisa, a melhor ritualização, a melhor posição e também descobrir mais sobre a situação, tá bom? O número tá aí, 5532-99184-8102. Acima de tudo, na ritualização, vai ser aquele momento que você vai ver a coisa fluir pra resolver a seu favor sempre, ok? Então, eu te aguardo, tamo junto, é só comer, você é muito bom, o trabalho espirituais sempre resolve, a espiritualidade, amiga, pode muito nos ajudar, auxiliar e, nas ritualizações, concretizar aquilo que nós sonhamos e desejamos. Axé!